Irmãos, vejam que mensagem importante. Repassem a todos. Foi transmitida por Nossa Senhora Rainha da Paz, dia 8 do 8 de 2023. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e estarei sempre ao vosso lado. Não desanimeis, não há vitória sem cruz. Acreditai firmemente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não vos esqueçais, a vossa vitória está na Eucaristia. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao meu Jesus, pois somente assim vereis a paz reinar sobre a terra. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu filho Jesus. Ainda tereis longos anos de duras provações. A igreja do meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. Os justos hão de chorar e lamentar. Coragem, eu rogarei ao meu Jesus por vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz.